Todo mundo sabe que a água parada e volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para a sua família. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede Prop são sete andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional. Ao lado da nossa sede, no centro. Chinásio Poli Esportivo no Clube de Campo. Palco consagrado de grandes eventos. Parque Aquático no Clube. Excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos. Força Viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Boa noite, está no ar o programa Voz do Trabalhador. A você, minha amiga, meu amigo, trabalhador, trabalhadora, jovem, que nos acompanha pelo canal 15 aqui na TV Destaque. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É muito bom saber que nós estamos sempre juntos aqui com vocês, todos os sábados e domingos, para discutirmos o assunto de nossa cidade, que envolve o trabalho, seja ela em qual categoria for. Porque hoje é um pai de família, uma mãe, porque hoje tem muitas mães aí que fazem o papel de mãe e de pai também. Precisa de um trabalho, precisa sustentar a sua família e pagar suas contas com dignidade. Isso só é feito através de um trabalho. E o país hoje vive uma crise muito grande. Não é uma particularidade de Guarulhos que está difícil, não. O Guarulhos está perdendo muitas empresas, muito posto de trabalho indo embora, fechando na nossa cidade. Mas a situação hoje se estende para todo o território nacional do Brasil. Alguns segmentos ainda conseguem sobreviver, diria, dessas crises que nós estamos vivendo hoje. Mas tem muitos setores que estão sendo penalizados. E quem está pagando essa conta, sempre a conta cai nas costas do trabalhador. Por mais que todo o sindicato, de todas as categorias, venha lutando através dos seus presidentes, diretores, para que seja amenizado, que o trabalhador não pague tanto essa conta, para que ele possa ser preservado com o seu trabalho, com os seus direitos, já adquiridos, depois de muita luta, de muita batalha ao longo de anos. Mesmo assim, a crise vem afetando muito a classe trabalhadora, a classe operária desse país. Falando nisso, nós vamos trazer aqui um presidente do sindicato, que muita gente pode pensar assim, pô, mas será que é tão forte assim? É muito forte. É muito forte. É quem funciona de verdade a economia. Porque não é nada produzir se você não tem um comércio, para que você possa colocar os seus produtos, expor seus produtos. E profissionais dentro desse comércio, que saibam escoar essa mercadoria na venda. São profissionais altamente qualificados, que têm que ter o dom para isso, já nascem para isso. Eu falo muitas vezes, se você me der um bom prato, eu não sei vender, se você me der um bom prato de comida, falar que a cara está morrendo de fome, está faminto, está cheio de grana no bolso, vai lá. Eu chego, olha, se você quer comprar esse prato de comida, falei, você falar para mim, moço, eu estou três dias sem comida, estou aguentando, mas estou tão fraco, então como, eu não sei vender o negócio. Venda e trabalhar no comércio hoje tem que ter talento, tem que ter vocação, tem que nascer para isso. E para falar sobre essa categoria, sobre a situação hoje que vive, principalmente a nossa cidade, porque não vamos discutir também, vamos abranger mais o Estado e o país também, porque é uma pessoa vivida, politicamente muito conhecedora da vida política, tanto local quanto nacional, e é um amigo da gente. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito prazer o presidente do Sindicato dos Comerciários de Guarulhos e região, a categoria que já está em campanha salarial, mesmo com crise, ainda estão lutando aí para trazer melhoria para a sua classe. E hoje nós vamos atender os motivos, vamos entender os motivos da antecipação dessa campanha. Hoje nós vamos falar com o senhor Walter, presidente do Sindicato dos Comerciários de Guarulhos. Mais uma vez, é um prazer estar recebendo o senhor aqui, senhor Walter. Boa noite, senhor. Boa noite, boa noite telespectadores, boa noite trabalhadores e os comerciários de Guarulhos e de região. Bom, senhor Walter, quando eu estava falando aqui na abertura do programa, a situação hoje no país está muito difícil. Lógico que isso vai atingir todos os municípios. Nós tivemos um comunicado aí logo assim, no mês de março aproximadamente, fevereiro ou março, fechou mais de 300 mil estabelecimentos comerciais no país. Como o senhor vê essa quebradeira, esse fechamento de comércios hoje para a economia nacional? Olha, realmente é muito triste tudo isso, mas fazer o quê? Isso são coisas do desgoverno, não é do governo, não. É coisa do desgoverno, é esse abismo que deixaram que o Brasil caminhasse. Isso realmente deixa muito triste e magoado. Porque não é só no comércio que teve. Se tem desemprego na indústria, o trabalhador da indústria também não tem dinheiro para comprar no comércio. Vai vender o quê se o cara não tem dinheiro para pagar? Então fica difícil, entendeu? O comércio está prosperando, está sobrevivendo, mas é difícil. Não está fácil realmente sobreviver numa crise dessa. Hoje nós vemos comerciantes aí fazendo malabarismo para vender, né? E funcionários aí trabalhando, fazendo de tudo para vender. Porque se o comércio não vende, desculpa, é o caos total. Exatamente. Hoje estou errado. Não, está certíssimo. Você falou com muita propriedade. Realmente, se não escoa a produção, não adianta a indústria fabricar. Se no alimento também, o pessoal não tem dinheiro para comprar, daqui a pouco vai virar um assalto atrás de outro. Daqui a pouco não tem mais ninguém nem para roubar. Entendeu? Vai faltar gente até para roubar. Vai faltar gente para roubar. Ou as coisas para ser roubadas, entendeu? Porque está difícil. Realmente o país está caminhando por caos e está difícil. Embora os comerciantes, os comerciários têm resistido, mas por outro lado, você nota que o comerciante também, ele tem que reduzir muito o lucro dele. Então, para repor o estoque, não é fácil. Entendeu? Fica difícil. Fica difícil. Tem gente que está vendendo um certo produto, quando ele vai repor o estoque, ele compra mais caro do que ele estava vendendo. Ou seja, aquela margem de lucro que ele teve naquele, já não é suficiente para repor a mercadoria, para que possa abastecer o comércio de novo. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Não, mas acontece o seguinte, que certas pessoas que comprou ou fez o estoque, ele não sabe que o produto aumentou tanto. Entendeu? Então, hoje a hora que ele for comprar, ele estava vendendo mais barato do que ele vai comprar. Isso vai faltar quantos anos já está à frente do sindicato dos comerciários? Ah, já faz quase 50 anos. E quando foi que o senhor viveu uma crise dessa que nós estamos vivendo hoje? Há uma recordação de um momento tão delicado, difícil quanto esse? Não me lembro. Eu só lembro do tempo da ditadura, quando o Figueiredo falou que ele gostava mais de cavalo, de população, em 82, e que deu uma crise também. Ficou meio parecida com essa. O senhor tocou no assunto aí, que nos traz até um saudosismo. Na época em que nós saímos nas ruas, em nome do Brasil, estamos fechando o estabelecimento. O senhor só lembra? Eles fecharam um monte. O povo saía, quando aumentava o preço, fechava o estabelecimento. O povo se uniu. Exatamente. E mais uma vez, foi uma crise terrível. O tal cruzado que o Sarney inventou. Foi na era Sarney. E levamos um cruzado no queixo e mal paramos de pé. Nós levamos um direto no queixo, não foi só cruzado, porque a coisa foi brava, realmente. Mas, fala a verdade, dava para sobreviver. Mesmo com a inflação em torno de 700, 800% ao ano. A gente tinha uma esperança. Não sei aonde a gente arrumava esperança, que a coisa ia melhorar. Hoje, nós estamos desesperados, não temos esperança, não tem perspectiva de futuro, entendeu? Naquele tempo, não sei porquê, a gente enxergava uma luz no final do túnel. Hoje, não vê nem o túnel. Está difícil. Está difícil o túnel. Você não chega nem onde você está mais, entendeu? Porque, realmente, com esse desgoverno que se instalou, e além do mais ou do mais, essa corrupção desenfreada. E eu falo para você, a hora que for verificar, se puxar todas as capivaras, de tudo quanto é coisa, você vai ver o rombo que esse país está. É melhor não falar. É melhor não abordar isso, porque não vai dar muita tristeza nos telespectadores e nos trabalhadores. A hora que abrir a caixa do BNDES, meu Deus do céu, vai voar a pena. Mas, vamos voltar aqui. Vamos falar da importância do nosso comércio e dos profissionais da área do comércio geral. Porque nós falamos aqui de escoar mercadoria, de gerar empregos, mas existe um ponto também, só para você que está em casa, entender a importância do comércio. Não só para escoar mercadoria e gerar tantos empregos e fazer a economia gerar. Hoje, se você vê uma cidade bem desenvolvida, é tudo o que é feito ali, a arrecadação de impostos e CMS. A geração hoje de CMS no comércio é muito forte e importante para uma cidade se desenvolver para investir em saúde, para investir em educação, para se investir em segurança pública, pavimentação, saneamento básico. Veja a importância que é. Na verdade, quem faz a roda girar mesmo é o comércio. Isso é o que precisa entender. Essa categoria está sendo valorizada hoje. Ela tem esse valor hoje no cenário? Porque eu vejo aqui, senhor Walter, esse assunto eu abri um pouco para a gente abranger um pouco mais. As decisões do nosso país não se chamam sindicatos, não se chamam trabalhador. É vocês que sentem a crise, é vocês que estão ali diante dos patrões tentando fazer o comércio. E entendendo os dois lados, não se pode matar uma galinha. Tem que entender o patrão também, se não se estrangular demais, aí acaba fechando, é mais gente na rua ainda. Essa falta de respeito com a classe sindical, de não chamar, sentar os nossos governantes, chamar essas classes trabalhadoras e discutir o país, isso não pode ser um erro, um tiro no pé e também a consequência que nós estamos atravessando hoje, essa crise terrível? Olha, eu não diria só isso. Eu digo que é uma falta de responsabilidade. Isso é um desgoverno, não é governo, é um desgoverno. É uma falta de sensibilidade com o povo, com o trabalhador em si. Porque veja só, a Abrão Lincoln já dizia, você não evitará dificuldade permanente se gastar mais do que ganhar. Segundo, você não ajudará o trabalhador se prejudicar aquele que o paga. Exatamente. Entendeu? Então pronto, é uma via de duas mãos, entendeu? O empregado precisa trabalhar, precisa ganhar seu dinheiro, mas o patrão também precisa prosperar. Não é verdade? E o comerciário tem essa sensibilidade e tem essa noção. Porque se ele não vender, não vai para frente, entendeu? Geralmente ganha por comissão. E o que você vê? Um estabelecimento comercial, para abrir você paga multa, você paga imposto, você paga taxa, você paga um monte de coisa. Fora as dificuldades. E fiscalização da prefeitura, inclusive, para fechar. Eles nunca fazem para edificar. Eles não fazem uma lei para ajudar o patrão também, o empresário. Nunca facilita, só dificulta. Só para dificultar. Eles só pensam, você falou aí da galinha, antigamente a gente comia os ovos. Hoje a gente já acabou as galinhas. Daqui aos dias nós vamos comer a pena. Só. Porque o que vai restar é só a pena. Porque galinha, os ovos já foram tudo, entendeu? É uma falta de sensibilidade, de noção. Eu fico olhando, muitas vezes você vai falar de um país, de alguma coisa. Mas o que o nosso Brasil está tendo agora é um pessoal que está no comando com uma falta de noção. É o extremo, entendeu? Eu acho que um neófito, um louco, se você for no Juquiri, se acha gente mais decente do que essa turma que está no nosso país mandando. Pelo menos com mais coragem. Com mais coragem, porque não é possível. É um pessoal que só trabalha para fundar. Só pensam em roubar. E outra, eu sempre disse, eu fui criado no tempo do sentimento nativista. A gente sabia o que é a nação, o que é um país, a gente primeiro defendeu o país. Hoje, todo mundo quer vender o Brasil primeiro. Primeiro vende. Primeiro vende o Brasil e pior que entrega. Deixa a minha parte primeiro aqui. E pior que vende e entrega. Você vê agora, por exemplo, você não perguntou, mas veja só. Eu estava lendo hoje no jornal do Temer, fez a reunião lá com os pecuaristas do agronegócio e agora já está prometendo que medidas amargas vão ser tomadas. Antipopulares. Antipopulares e medidas amargas vão ser tomadas. Espera aí, espera aí. Mais? O que está acontecendo? Você se sente hoje, o trabalhador sente como um escravo. Ele não está apanhando no tronco, mas ele está escutando a chibatada estalando. Ele sabe que daqui a pouco ele está indo para lá também. Já já vai chegar a vez dele. Entendeu? Um monte de trabalhador, que nem você estava dizendo antes, as indústrias fechando, tem muita loja também fechando, entendeu? Então o trabalhador já está escutando o chicote estalar. Não chegou a vez dele ainda, ele está contente. Oh, não chegou a minha vez. Mas ele sabe que vai chegar. Calma, a vez dele está na fila. Exatamente, ele já está na fila. Ele já está tremendo porque sabe que vai levar a chibatada também. Pô, é só coisas impopulares. Fora o que já está acontecendo, ainda ficam com nuvens negras para cima da gente. Entendeu? Quer dizer, não é para você ter esperança. É para você ir para o buraco e saber que o teu fim está próximo. Sr. Walter, mas é uma coisa tão óbvia. Parece que eles fazem a gente de besta, acho que o povo é tudo idiota. Não parece não, faz. Se o senhor está com dificuldade em casa, deixa cair o seu rendimento, a primeira coisa que o senhor faz é cortar as suas despesas dentro de casa. Ele tem que cortar na carne. E o comércio vai diminuir. Exatamente. Agora o governo está vendo a situação que está, não faz nenhum corte, muito pelo contrário. Aumenta o salário do judiciário, aumenta o salário do funcionalismo público, dá privilégios. Em vez de demitir, enxugar essa máquina que é caríssima, onerosa demais, porque quem paga a conta somos nós, não somos eles. Então, você vai lá com o chapéu dos outros, tem que gastar com o dinheiro dos outros, tem que pagar a conta com o seu dinheiro, eu vou feliz da vida. Você me dá, eu chego, eu vou lá e pago. É bom, mas só o senhor sabe o quanto está custando o seu dinheiro. É só o povo que está sofrendo com essas atitudes aí que esses governos estão tomando. Não vão falar que o governo, que o Temer, ele é responsável, mas está dando continuidade a essa crise. Até agora eu não vi nenhuma ação, nenhum movimento desse governo para retroceder esse processo de queda que o país vem tendo. E você já sabe que as medidas amargas que virão nunca são aquela de pagar o pato. Nós já sabemos quem vai pagar o pato. É somos nós, é quem trabalha. É quem trabalha. Por quê? Porque ele desconta na folha de pagamento. Entendeu? Nós trabalhamos mais de cinco meses de graça para o governo, só vai imposto. E o que ele tem dado de retorno nisso? É que eu não posso falar, porque senão saímos do ar. Tá certo. Não posso nem falar o que a gente ganha. É melhor não falar, mas a população sabe, ele sente, entendeu? E isso apavora. O que estraga de tudo isso não é somente o que tem hoje, mas é a perspectiva de um futuro negro que está para vir, entendeu? Sem contar as medidas amargas que já tomaram, é INPS, é aposentadoria, é a falta da saúde, é o transporte medíocre, é tudo isso daí. Mas não é só isso. O pior é que ainda fica estalando chicote. Vem mais. Vem mais. Vem mais. Prepara o lombo. Prepara o lombo que essa surra que você tomou... Foi só para esquentar. Só para esquentar, porque vem vindo mais. Então, quer dizer, é um futuro negro que você está esperando. Poxa, depois diz a esperança venceu o medo, ou o medo venceu a esperança, ou a... Não importa. O importante é que nós estamos vendo que o futuro está caminhando por um abismo, entendeu? Nós precisamos ficar esperto, vigilante. É por isso que eu digo, o trabalhador, ele precisa hoje ter consciência de que quando for eleger alguém, não vai dando cheque assinado em branco, para depois eles entrarem lá e esquecer que foi eleito por trabalhadores. Eles pensam que foram eleitos, sei lá, pelo Espírito Santo, ou por alguma coisa que veio do além, porque esquece totalmente da população. Então, nós temos que saber em quem votar. Nós temos que começar a... Voltar às origens e saber escolher, começar a escolher novamente. Não podemos errar de novo, não. Errar de novo. Nós erramos muito. Muito, muito. E estamos pagando pelo nosso erro. Nós negligenciamos muito nas eleições, deixou para lá, muita gente não votou, ainda se ufanava. Eu não voto em ninguém. Para mim ninguém, para você não voto em ninguém. Está bom. E aí, o que aconteceu? Está aí. Entendeu? Os bandidos foram eleitos. Foram. E, aliás, ainda tem mais outras coisas. Então, se organizando, PCC e outras coisas, para eleger mais gente. Entendeu? Para formar a quadrilha perfeita. Para acabar. Porque sempre tem alguns que morrem. Tem, tem. Então, tem que repor. O quadro deles... Morre um soldado, entra outro. Exatamente. Só volta, disse uma coisa aqui, que a esperança vence o medo. E é isso que o pessoal acredita. Acontece que o povo não está com medo. Está em desespero. Esse é o problema. Voltamos já já com o Pós-Trabalhador. É um minuto só. A história já mostrou que, unidos, a gente enfrenta qualquer problema. Não vai ser o mosquito que vai nos derrubar. Tem revolução que começa nas ruas. Esta vai começar dentro de casa. Vamos virar este jogo. Vamos virar este jogo. Virando garrafas, pratos de plantas, pneus velhos, e todo recipiente que possa acumular água. O time da Ambev já está fazendo a sua parte. Propagandas vão dar lugar a cartazes informativos. Assim como este comercial, que era para ter um dos produtos da Ambev, mas deu espaço para este movimento. Se a gente se unir, eles não vão mais reproduzir. Pior que água parada. É você parado. Vamos virar este jogo. Ambev. Juntos por um mundo melhor. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede prop, são sete andares refletos de serviços a categoria. Clube de Campo, fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de formação profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Chinásio Poli Esportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque Aquático no Clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com o projeto moderno e arrojado, o Hotel da Categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece! Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador e hoje recebendo o senhor Walter dos Santos, que é presidente de Cátios dos Comerciários de Guarulhos e região. Assuntos aqui polêmicos. Não adianta, gente, você falar assim eu odeio política. Esqueça, você vive sob o regime dos políticos. Exemplo, o deputado vai lá para ditar leis. Vão fazer leis que vão mexer com a tua vida. Senadores também que vão fazer leis que vão mexer com a nossa vida do empresário, do comerciário, do trabalhador, de todos nós. É por isso que o senhor falou assim, saber eleger, pôr a mão na conselhão de votar, votar com a conselhão, errar menos que nós erramos. Isso não quer dizer que nós vamos acertar 100%, mas não errar tanto quanto nós estamos errando ao longo dos anos. É preciso estancar aí, parar um pouco, pensar, ver a ficha de cada um. Hoje, com tal de Google, tem o senhor Google, você vai no Google, põe o nome da pessoa, dá tudo o que a pessoa fez, dá tudo o que a pessoa é. É fácil, é uma ferramenta para você descobrir quem você pode votar. Vai lá pesquisar, analisa, pergunta para as pessoas, mas não para uma. Sabe, se você se identificou com um político, pode ser legal. Pesquise a vida dele. O Google te fala tudo. Botar lá, Google, se você colocar aqui, Júlio César, meu nome é Júlio César Abreu, se colocar Júlio César Abreu, vai falar a verdade, está lá, é o homem mais bonito de Guarulhos, charmoso. É verdade, vai falar a verdade, o Google fala tudo. Senhor Walter, vamos falar coisa séria aqui, vamos fazer de brincadeira, vamos falar coisa séria. Vamos voltar para a cidade de Guarulhos. Semana passada, eu estive na Avenida Dão Pedro, na Rua Dão Pedro agora, que virou um boulevard. Poderia, é uma sugestão, poderia ter umas árvores ali no meio, fazer uma canteira, alguns bancos, deixar a coisa bonita, que está um lixão aquilo lá, a 25 de março, está ganhando a Dão Pedro. A quantidade de ambulantes que tem na Avenida Dão Pedro e suas paralelas ali, até as transversais. O senhor falou, certamente, que o comércio hoje sofre muita dificuldade, o governo municipal não apoia, muito pelo contrário, que pode atrapalhar, atrapalha, muita fiscalização, muita cobrança em cima, de quem está com sua documentação, quem paga seus impostos, quem gera emprego direto. Mas, no entanto, a gente não vê o mesmo rigor com esses vendedores ambulantes. Nada contra, está defendendo seu pão, está certo, mas tem que ter uma forma de regularizar isso, porque tem gente ali no entorno que está pagando, tem funcionários, tem encargos, e eles nenhum estão ali tirando até venda desses comércios. Como é que se pode, para combater isso, ou para legalizar isso, para que todos possam ganhar e não só os ambulantes ganharem mais que os comerciantes? Olha, isso realmente prejudica, e muito, porque, veja só, na frente da loja, tem uma loja constituída, o comerciante, que é aquele que não, está pagando impostos, está pagando água, luz, tudo quanto é coisa. E fora, ainda tem mais uma coisa, de vez em quando é multado, porque pôs lá um banner na porta, a placa de identificação, a multa é pesada, se quer uma cidade limpa, por que que deixa D. Pedro desse jeito? Dá um lixo aqui. Só ambulante, só, e você vai ver... Aqui está uma nojeira, gente. É, mas não é só aqui, você vai, vai na 7 de setembro também, você vai na 9 de julho, lá para cima, Getúlio Vargas, todo lado que você for, tem disso, isso pode, entendeu? Isso, você vai em Guarulhos, na prefeitura, vai discutir, isso pode. Agora, o que gera emprego realmente, não pode. Eu concordo com o ambulante também, precisa sobreviver, tem as dificuldades dele, e se chegou nesse estágio, muitas vezes é porque perdeu o emprego, então está lá tentando sobreviver, sobrexistir, tudo bem, mas não assim, poderia fazer, por exemplo, que nem faz lá no Brás, faz aquelas lojinhas, faz a... Você vê cada box pequenininho lá, e as pessoas estão sobrevivendo, e tirando o seu salário dali, entendeu? Devia ser organizado, mas não, quanto mais bagunça, parece que Guarulhos perdeu, virou um desgoverno, entendeu? As lojas da D. Pedro, Guarulhos já não tem comércio, o que tem é D. Pedro, só, só D. Pedro II, esses dois quarteirões que tem, e esses dois quarteirões, está lotado de ambulante, e vai fazer o quê? O que o comerciante vai fazer? Vai se indispor? Vai quebrar o pau? Porque a prefeitura, que deveria tomar conta disso, só quer saber de receber a arrecadação. agora, ajudar, sanear, inclusive, que nem eu disse, arruma um lugar para os ambulantes trabalhar, eles vão, tenho certeza disso. Regulamenta isso? Regulamenta, mas não, deixa bagunçar, e deixa que o comerciante mesmo se vire, porque o comerciante está dando lucro para a prefeitura, e ele não quer saber. É o CMS. Ele está tirando o lucro, está tirando o venda do comércio. Ele está dando um tiro no pé, e depois fala dos contrabandos, poxa, mas espera aí, você vê na fronteira, começa o contrabando lá, certo? Na fronteira, você vai e não tem fiscalização nenhuma, tirou tudo. Assim como tirou a arma do brasileiro, do povo, só deixou os bandidos agora, você viu hoje em Ribeirão Preto, aquele massacre lá. Sabe o que foi? 60 milhões foram roubados, não é Ribeirão Preto? uma transportadora de valores. Os caras não estão nem aí, não respeitam mais nada, atiram para cima, atiraram até nos postes de luz, lá para queimar os geradores, e tal, etc. Poxa, virou uns desrespeitos. Por quê? É o, volto a falar, é o desgoverno, é esse país que nós temos, depois, depois o trabalhador não tem mais segurança nenhuma para sair de casa, não tem segurança no transporte, não tem segurança nos hospitais, acabou, acabou, entendeu? E você vê Adão Pedro, por exemplo, que é o comércio mais forte de Guarulhos, com um monte de ambulante ali, vai arrecadar o que daqui a pouco? Sr. Walter, o sindicato do senhor não é só de Guarulhos, região também, quais são as cidades que compõem essa base? Arujá, Santo Isabel, Itacoá, Ferraz e Poá. São cidades menores, também com menor poder aquisitivo. Lógico. Mas, em comparação com essas cidades aí, guardadas suas proporções, está a mesma coisa de Guarulhos, nessa crise do comércio, ou algumas delas estão conseguindo se manter e passam essa crise de uma forma mais inteligente? Nas bases, a crise é menor, lógico, o comércio é menor, a crise é menor, e nas bases nós não temos tido tanta dificuldade, entendeu? Porque é quase que nem da rasteira em cobra, já está no chão, já está lá embaixo, não vai machucar, entendeu? Mas, por outro lado, a crise é geral. E outra, outra, vamos supor, uma cidade que nem Arujá, Arujá está sempre prosperando, não sei por que, não pergunte para mim, porque não... A fórmula você não conhece. Não conheço a fórmula. Mas, Arujá, você vê, de vez em quando, surge mais uma empresa grande lá do comércio, entendeu? Ou mais um depósito grande. Então, Arujá está sempre prosperando. O que, qual é a fórmula? E além de mais outras, você vê, por exemplo, lá não explora o trabalho aos domingos, não trabalha 24 horas e tal, etc. Tem um respeito com o trabalhador. E fatura. E a cidade é muito mais, limpa, muito. Não é que é um céu, mas compara, entendeu? Compara com aqui, a coisa é outra, entendeu? Enquanto o Guarulhos fica quase que nem uma bacia assim, fica jogando água para fora, daqui a pouco não tem mais água para estar tomando banho, os outros estão aproveitando essa água que está sobrando, entendeu? Agora só volto, vamos voltar para as Guarulhos, que é a segunda maior cidade da cidade de São Paulo. Nós citamos a Adão Pedro como o polo de comércio, um dos mais fortes. Nós temos outros polos também, como o do Pimenta, que é muito forte também, movimenta ali e gera muito emprego naquela região. Existe o estudo do governo municipal, ou junto aos sindicatos, junto aos governos, de distribuir melhor a esse comércio, não centralizar tanto para facilitar um pouco mais a vida, tanto dos comerciantes quanto da população? Não. O Guarulhos... Fica muito centralizado, um pouco aqui, um pouco ali. Não, não é só centralizado, o Guarulhos é desorganizado, ele é o que der. Se quiser fazer nos Pimentas, alguém fazer um... Não tem segurança? Não existe um estudo, nada disso? Não existe um estudo? Não houve uma preocupação disso? Nada, nada disso. Isso daí é uma terra sem lei, entendeu? E te falo a verdade, não só de Guarulhos, mas começou também do Alquimim, fazer aqueles presídios em Guarulhos. Cinco presídios, quer dizer, a entrada da cidade, o aeroporto internacional aqui em Guarulhos, o que nós temos de entrada? Cinco presídios. É, vai... Quando você está na Dutra, você vê o presídio, já mantém a direita, já vai caindo para o aeroporto, mas virou ponto de referência agora, né? Exatamente, os presídios. Então, quer dizer, Guarulhos, o que tem? O cartão de visita, presídio. E daí vai. Então, foi... Você vê o comércio em Guarulhos? Onde está o comércio? Só na Dau Pedro, que é dois quarteirões. O resto está tudo espalhado. É uma coisa que não tem concentração. Já foi feito um levantamento, um estudo disso, como funcionam essas bases, esses pontos de comércio? Nada, não adianta perder tempo, porque você vai fazer isso aí, porque não tem um planejamento, não tem avenida, não tem transporte. Bom, você pega o metrô de Guarulhos, certo? Aí dá para você fazer um shopping, fazer um... O metrô? O metrô você está falando? Não, então, porque onde tem? Aqui é sonho, é só sonho, porque não tem nada aqui. Você pega um ônibus, você leva duas horas para chegar lá no local. Você pega o metrô de Guarulhos e fala, metrô de Guarulhos, você é onde eu estava nessa época, que eu não vi o metrô chegar ainda. Então, o Guarulhos não tem nada, nem transporte, nem ônibus correto. E te falo a verdade, eu conheço os trabalhadores do transporte, poxa, mas ultimamente eles não estão recebendo nem o salário. Você vê aqui a Getúlio Vargas, o trânsito caótico que faz, é só greve de ônibus que tem aqui na Getúlio Vargas, a tarde aquele negócio vira um caos, entendeu? Porque os motoristas estão insatisfeitos, porque faz dois meses que não recebe salário. Até isso está acontecendo em Guarulhos agora. Tem que contar com as vias. Dentro do ônibus, se você pegar um ônibus hoje, ele andar sempre na direita, quando é comum, você chega em casa com o cérebro batendo no lugar do coração, coração no cérebro, estômago no rim, porque sacode, é muito buraco. São aquelas chamadas costelas de vaca, que ficam no asfalto. Exatamente. E ninguém arruma aquilo também. É. Tudo eu falava do Atílio, que o Atílio, o secretário de transporte, sem noção, não mora em Guarulhos e tal. Mas agora eu já vi, não tenho condição de arrumar mais. Entendeu? Porque o dia que está o transporte, poderia fluir corretamente? Os sinais, o semáforo, se não chover, lógico, se chover, atrapalha tudo. Mas se não chover, o semáforo não queimou, está tudo bem. Tem greve dos ônibus na Getúlio Vargas, então aí trancou ali, é duas horas para se atravessar, que ela atira a dente. Eu vou defender o Atílio aqui, se eu me desculpar, vou defender o Atílio. O Atílio é um excelente... Você é corajoso defender. É um excelente secretário de radar. Ah, de radar. Ah, bom. Um excelente... Ele entende tanto de trânsito, quando eu entendo de economia, de dólar, de química, de física, entende? Entende? Tanto... Porque a incompetência, ele chegou e parou. Ali se chama secretário da incompetência, só sabe se está lá a radar de... Tanto que faturaram 48 mil. Você não deveria ter falado o nome do Atílio aqui hoje. 46 milhões de reais em multa. Agora eu pergunto, Sra. Atílio. O que faz com isso? Sra. Atílio, cadê esse dinheiro? O que foi feito com esse dinheiro? O que é carimbado? Tem o seu destino certo. Cadê esse dinheiro, Sra. Atílio? Daqui a uns meses, você vai pegar a tua malinha, seus panos de bunda e sumir para Campinas. Vai largar a bomba aqui para nós. Não é isso? Secretário da incompetência. Deixa eu... Agora ferveu. O diretor chama o comercial. Eu fico irritado com isso. Eu volto já já com o programa do trabalho. Só um minuto. É só um minuto. Todo mundo sabe que a água parada e volta de casa cria mosquito Aedes. Mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os fogos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas. Essa é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos. Vai transmitir doenças graves para a sua família. Há mais de 50 anos o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede prop. Sede prop. Para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos. Sindicato dos Metalúrgicos. Força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Muito bem. Estamos de volta com o programa Vos Trabalhadores. Sempre que posso, eu pego o jornal aqui, o jornal sindical, para dar uma lida, porque são várias ações que o Sindicato dos Metalúrgicos e região vem fazendo. E nesse momento o Sindicato reúne base e prepara seminário com os cinco setores. Está aqui, pessoal que luta dia e noite, trabalha aí, para que o trabalhador possa ter seus direitos garantidos. Aqui tem foto aqui da festa, Juninho, que você não perdeu. Tem tudo aqui sobre a festa, Juninho, quem esteve lá, os shows que aconteceram nessa noite maravilhosa. A noite começou a fria, mas ficou quente, rapaz. Olha, vale a pena. Ô, Cacá, onde a gente pode conseguir o jornal desse aqui, Cacá? Fala para mim aí. Hã? No Sindicato dos Metalúrgicos. Na rua em Simonsi. Que número, sabe? Duzentos e dois. Duzentos e dois? No centro de Guarulhos. Tá bom. Até quem fica, Cacá falou alguma coisa aqui. De palavra. Ele senta ali com aquela barriguinha. Titico, está bem, filho? Melhorou. Beijo no coração, Titico. Saudade de você. Vamos mandar Cacá para casa. Cacá está aguentando mais ficar aqui. Não, muito quente, muito trabalho. Está querendo descansar e ir para a Europa. Então, volta logo, viu, Titico. Beijo no coração. Senhor Walter, nós estamos num momento delicado agora. Porque agora, na crise, se discute uma campanha salarial na sua categoria. Eu vou te falar como é que se discute, como é que pode discutir uma campanha salarial num momento desse? Como é que vocês conseguem ainda convencer e conversar com a base para que se possa discutir num momento tão delicado assim uma campanha salarial? Olha, fácil, nunca foi. Entendeu? Eu me lembro dos tempos áureos que a classe dominante faturava alto, mas nunca dividiu. Eu me lembro do Delfineto que deixava... Você acha que divide hoje? Não. Ah, bom. O Delfineto falou que ia deixar o bolo crescer para dividir o bolo. Roubaram o bolo, ninguém viu para que lado foi. Você viu o tamanho do Delfineto? Exato. Você viu, né? Ele ficou... Mas o papo do bolo ia comer, ele engordou pra caramba. Não, e não foi só isso, não. Agora está respondendo o processo também, né? É, né? É. E... Mas independente disso, veja só, naquele tempo, tempos áureos, nunca dividiram com o trabalhador. Agora, quando começam essas crises, né? Eles vêm com crise. A primeira coisa é crise. Mas eu vou falar uma coisa para você. Os momentos hoje estão outros. Porque eu me lembro das outras negociações, a gente chegava lá, a primeira coisa que o patrão falava era vamos tirar a cláusula. Tem cláusula aí que está prejudicando os comerciantes. Tem cláusula aqui que está prejudicando os patrões. Tem cláusula aqui que não pode subsistir. Vamos tirar certas cláusulas que vocês... A duras pena nós conseguimos. E agora vai tirar essas cláusulas. Isso aqui não pode. Isso aqui não pode. Então, se você ia fazer uma negociação, já começavam tirando tudo que tinha. Até você conseguir convencer para deixar aquilo que estava. Para depois você começar a brigar para a reposição salarial. Porque muitas vezes a gente fala aumenta, mas não é aumenta. É a reposição salarial. É a inflação que já teve, já houve e nós só queremos a reposição. Este ano, o que... Bom, também a gente vai aprendendo, né? Que todo mês, todo ano, eles vêm com a mesma ladainha. É quase que nem um prato requentado. Vêm com aquela mesma marmita, aquela mesma coisa. Vira um mantra, né? É, muda esse negócio. Porque eles sempre vêm falar de crise, sempre que a coisa está difícil, que os impostos estão altos, que não sei o quê, que... Bom, não importa. Que Adão fez as coisas com a Eva lá, não importa. Eles vêm com desculpa, mas o importante é que a gente temos que repor a inflação e, além do mais, outra, brigar pelo poder de compra e trabalhar em prol da categoria comerciária. Esse ano, por exemplo, nós já estamos até com proposta de antecipação, antecipação do aumento. Quer dizer, eles dão, por exemplo, 3% agora, quando chega na data base dá mais uns 5% ou 6% e quando chegar em novembro, dezembro, ele dá o restante da inflação. Bom, fica parcelado. Não pesa também para o patrão, né? É, não pesa. Mas, por outro lado, fica fatiando. Entendeu? Veja só. Se eles demoram para dar o aumento, quando chegar em dezembro, ele pagou com um nível maior, o 13º, as férias e as final do ano, ele vai pagar com a redução. Nós temos que fazer a progressão aritmética, a progressão geométrica, para ver exatamente o que vai dar tudo isso. para saber os índices, para repor pelo menos a inflação e aumento real. Porque, vou falar uma coisa, os comerciais têm conseguido aumento real, mesmo na crise do ano passado. Nós ainda tivemos aumento real, certo? Todo ano, graças a Deus, até agora, nós temos tido aumento real. E este ano, nós já começamos as negociações. Não está fácil, como sempre. Não está fácil. Mas, nós temos fé em Deus e na categoria que, unidos, nós vamos conseguir coisas melhores. Entendeu? E eu acho que, veja só, por exemplo, se der um aumento do salário mínimo, não estou falando no nosso, no salário mínimo, para onde carrega todo esse dinheiro? Comércio. Porque a população tendo mais dinheiro vai comprar. Comprou, cai no comércio. Comércio gera mais riqueza, gera mais lucro, gera mais imposta para o governo. Aí ele chora porque não está tendo imposto. Lógico, ele estagnou a economia. Ele não deixa ninguém comprar nada? Não dá nada. Não entra lucro nenhum. Fica difícil. E cada vez que ele aumenta mais impostos, mais ele estrangula. Entendeu? Então, veja só. Se ele desse um aumento e o... Por exemplo, o comerciante, o patronato comerciante, ele devia ser inteligente o suficiente para saber se ele... A inflação, por exemplo, foi 10%, ele dá 12%, tem 2% de aumento em real. Isso estimula que as outras categorias também acompanhem. Porque ninguém vai querer ficar sozinho. Entendeu? As outras categorias acompanhando, todo mundo sai beneficiado. E, principalmente, o comércio. E até o próprio funcionário que tem um aumento, ele vai ter que gastar esse dinheiro em algum lugar. Exatamente. Ou seja, é uma roda que acaba voltando sempre... E o trabalhador não vai gastar na Europa. O comércio é lógico, vai gastar aqui. O dinheiro vai ficar aqui, vai gerar a economia, vai gerar novos impostos, mais emprego. É assim. A roda é desse jeito que o mundo gira. Entendeu? A inflação está muito alta. Está muito alta, mas eles vão falar que está 7, 8. É, não está. Vão manipular. Ultrapassou a cada de 10 e isso são poucas pessoas. Vê o preço... Que nem você estava falando. Aumentou o leite. Vê o preço do feijão, do leite. O arroz aumentou, o leite aumentou. Agora a vaca, pelo jeito, deve estar comendo feijão, porque o leite, você viu o preço que foi? Não é mais feijão, é caviar brasileiro agora. Caviar, não é possível. Caviar brasileiro. Entendeu? Então a gente fica pensando assim, a desculpa, por mais que você consiga a reposição da inflação, os números que o governo traz, até para não prejudicar a sua imagem perante... Eles mentem para todo mundo. Não importa a sigla partidária, eles mentem o tempo todo na população. Os números reais ultrapassam a casa dos dois dígitos. Isso é fácil de... Precisa ser um excelente matemático, um cientista para poder entender disso aí. Mas eles vão querer dar por baixo, sem você nivelar a reposição por baixo. Isso prejudica muito o trabalhador ou existe já um... Não, não. Você falou com muita propriedade. Eu gostei que você disse o mentem. É só isso que ele sabe fazer. Não, são bandos... Somente. Além de ladrões, são mentirosos também. Não é só na inflação que eles mentem, não é só no índice, é em tudo. Tudo. Está lá em cima é só para mentir. Entendeu? Então, veja só, por exemplo, a inflação. Todo mundo sente na pele que não é mais nada daquilo. Não é sete, não é oito. Não é oito. Não é isso. É coisa de quinze a vinte e cinco. Está muito elevado. O que você sente de quinze a vinte e cinco. Mas aí vai dar sete, vai dar oito. Aí mesmo que você consiga dois por cento de aumento real, isso, como diz, falando popularmente, sai na urina. Você não viu nada daquilo. É uma coisa ínfima. Tão pouco. Mas, enfim, é sempre melhor do que fazer abaixo da inflação, que tem certas categorias que o cara não quer nem repor a inflação. Veja o governo, as coisas dele, certo? A prefeitura, vê os funcionários públicos quanto estão recebendo. Ele não repassa. Aí depois ele quer arrecadar mais impostos. Nem ele repassou. Eu não entendo até hoje como é conseguir destruir uma cidade como Guarulhos assim. Olha, Almeida, parabéns. Você vai entrar para a história como o prefeito mais incompetente de todos os tempos. Terrível o que você vê para a cidade. Não valorizou as empresas, as indústrias, o comércio. Abandonou a cidade. Só pensou em si e no seu grupo político. A cidade está em frangalhos. Está falida. Devendo dinheiro. Assustador. Monstruoso. Esburacada a cidade. É uma cidade que até hoje não tem um trevo de acesso para entrar. Se você vem no Rio de Janeiro, tem que entrar num posto de gasolina para acessar as da cidade de Guarulhos. Isso é uma vergonha. A segunda maior cidade do estado de São Paulo. E éramos a segunda economia. Já passamos para oito. E a projeção é que até o ano que vem vamos chegar à 12ª posição. É um absurdo uma coisa dessa. Você jogou a cidade na lata de lixo. Você acabou com a nossa cidade. Parabéns. Se tivesse um prêmio de incompetente do ano, você seria o number one. Número um. O prefeito mais incompetente que já passou por essa cidade. Senhor Valter, desejamos sucesso nessa campanha salarial. Espero que vocês possam atingir o objetivo de vocês. Eu espero que a categoria esteja unida. A categoria sempre se une. Sempre. A classe é convocada, vai para a rua. Sempre. Sempre. Toda vez que nós precisamos, nunca faltou. Entendeu? Nunca faltou. Toda vez que a gente conclama, nós vamos, inclusive, você vê esses dias, o Walmart, quando nós fizemos lá em São Paulo. Fomos lá, fechou. No outro dia, já sentamos na mesa, tudo certinho. Sem dor de cabeça. Sem dor de cabeça. E, realmente, você vê, por exemplo, a CIC, nós temos conversado, a DICIC, graças a Deus, nós temos tido o respaldo da categoria. E esperamos que continue, ou melhore, certo? Que cada vez, eu fico olhando, você vê num frio desse, que nós estamos nesse período agora, você vê os porquinhos, certo? Os porquinhos, tudo se une, deita um em cima do outro. Fiz uma bola, né? Faz uma bolinha ali e tal, quer dizer, num frio desse, eles se unem. Eles vão ali trocar calor e a união. E é justamente isso que os trabalhadores fazem. Numa crise dessa, nós precisamos estar unidos, coesos, dividir o cobertor com todos, o calor humano com todos. Para se fortalecer cada vez mais. Para se fortalecer cada vez mais. É desse jeito que nós devemos sobreviver. Porque nós temos que estar unidos. Porque o lado de lá, eu tenho certeza, está unido e privilegiado. Você veja, por exemplo, um juiz de futebol, como entra em campo, você já sabe o time que vai ganhar, porque esse canteio para um lado ele dá para o outro. Você já sabe quem vai ganhar. E nessa luta entre o trabalhador e os empresários, uma comunada com o governo, nós já sabemos que quem vai perder é nós. Então nós temos que estar unidos. Tem que estar forte, fortalecido, porque o lado de lá está preparado. Nós temos que preparar o nosso também. E unidos nós temos vencido bastante. Graças a Deus, nós temos vencido. E graças à categoria. E nós não vamos desanimar. Entendeu? E esse ano, as promessas nossas, que eu tenho tido, é salutar. Não tenho decepção. Por enquanto. Mas sempre esse mundo gira e as coisas podem mudar. Mas por enquanto, graças a Deus, nós estamos vencendo. Vai dar certo. Sucesso para toda a diretoria, para o senhor, em especial, e para toda a classe trabalhadora do comércio que consiga atingir o objetivo de vocês. Espero receber aqui em outra ocasião. Obrigado, Júlio. Para passar esse climinha geladinho aqui, gostoso. Eu chamo o amigo de sr. Walter, está lá, sr. Walter. Grande abraço para o senhor, muito obrigado por trazer o nosso convite mais uma vez, sr. Walter. A você de casa, o nosso muito obrigado pelo carinho, tenham todos um bom final de semana. E nunca esqueça, por pior que esteja a sua situação, nunca perca a tua fé. Tudo vai dar certo no final. Até o próximo final de semana. Um abraço. A história já mostrou Que unidos a gente enfrenta qualquer problema Não vai ser um mosquito que vai nos derrubar Tem revolução que começa nas ruas Esta vai começar dentro de casa Vamos virar este jogo Vamos virar este jogo Virando garrafas Pratos de plantas Pneus velhos E todo recipiente que possa acumular água O time da Ambev já está fazendo a sua parte Propagandas vão dar lugar a cartazes informativos Assim como este comercial Que era para ter um dos produtos da Ambev Mais de um espaço para este movimento Se a gente se unir Eles não vão mais reproduzir Pior que água parada É você parado Vamos virar este jogo Ambev Juntos por um mundo melhor 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 Música Música Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede Prop são sete andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio Poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque Aquático no Clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com o projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O Sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece!